Olá, meu nome é Cláudia, eu sou brasileira do Rio de Janeiro e vou ensinar a você a língua árabe padrão. Seja bem-vindo! Na aula de hoje vamos dar sequência à nossa série de R's. Lembrando que já vimos o Rá aspirado, o Rá arranhado, o verdadeiro R, o Rá. E hoje, na aula de hoje, nós vamos ver o nosso penúltimo R, que eu não gosto de chamar de R, é porque nós falantes de português parece que é tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Por favor, não é a mesma coisa, tá certo? Hoje nós vamos ver o Rain, 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 Rain. Rain, tá certo? Primeiro vamos colocar no quadro o que nós já vimos. Foi o Rá aspirado, vimos o Rá arranhado, vimos o próprio R, Rá. E na aula de hoje nós vamos ver o Rá, que é universalmente transcrito como G-H, né? Ou G-H. Um truque para falar o Rá. Para vocês terem uma ideia, o árabe até quando é nenenzinho, os pais já brincam com o neném assim. Para que a criança já tenha esse som. É um som que não existe no português, nós só temos no árabe. Então vamos com muito cuidado, com muita calma, tentar praticar o Rá. Eu tenho um truque para você falar o Rá. Eu tenho um truque para você falar o Rá. Lembram-se desse som? Que é o Rá, bem forte, arranhado. A diferença é que esse som é surdo. E esse aqui é igual ao mesmo som, só que é sonoro. Sonoro. Surdo e sonoro. Você conhece a diferença entre um fonema surdo e sonoro? Bem, então vamos primeiro explicar para depois tentar entender. Vamos ver o fonema, por exemplo, P e B. Em português mesmo. P e B é o mesmo fonema. É o mesmo. P, bilabial. P, B, P, B. É o mesmo. Sendo que P é um fonema surdo. E B é sonoro. Porque você coloca a sua voz. P, você não precisa botar a voz. Agora o B. B, B, B. Você precisou colocar a sua voz. Entendeu a diferença entre surdo e sonoro? Da mesma forma, Rá e Rá são os mesmos fonemas. A diferença é que o Rá é surdo e Rá é sonoro. Você já ficou com dor de garganta? Aí você fazia gargarejo, né? Você pega a água. Você pega a água. Bebe a água e Rá faz gargarejo. Não é assim? É esse gargarejo. É o som do gargarejo. Se precisar, bota um pouquinho de cuspe na garganta. Aí faz Rá. Agora tem que sair o som. Tem que sair a sua voz. É uma consoante como outra qualquer. Pode fazer Rá ou Rê. Então uma é surda. Rá. E essa é sonora. Rá. Então uma é surda. Rá. E essa é sonora. Rá. 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 Tá certo? O nome dessa letra é a letra. Ela iniciando uma palavra. Ela tem esse formato. Perde a barriguinha. Rá. Vamos ver um exemplo. Estranho. raríbe. Raríbe. Então, você já sabe o rá, o rá, o rá E aprendeu hoje o rá Na próxima aula, iremos ver o último r entre aspas Porque não é r, são consoantes distintas da língua árabe Que você só vai dominar esses sons se for alfabetizado Porque você vai olhar ou vai mentalizar aquela letra específica E lá liga